Eu sou Adelson Nunes, tenho 29 anos, eu sou natural de Arapiraca, mas passei a minha infância e vivo até hoje aqui em Teotônio Vilela e sou empreendedor forever. Na minha infância a gente tinha toda a dificuldade financeira em casa, e na escola eu via que o professor pedia para tirar uma xerox para um trabalho e eu não tinha dinheiro para tirar uma xerox. E via também colegas meus, na hora do intervalo da escola, eles irem comprar lanche e eu não tinha também o dinheiro para comprar lanche. E isso me incomodava muito, então eu precisava fazer alguma coisa e não podia pedir meu pai que ele não tinha dinheiro. E não podia pedir meu irmão porque ele já fazia muito, que era sustentar dentro de casa. Eu aluguei uma carroça e fui pegar frete na feira, aí eu conseguia pagar a xerox, conseguia lanchar também na escola a semana todinha. E também eu vi que sobrava um dinheiro para também ajudar a minha mãe para fazer a feira. O meu irmão mais velho casou e eu assumi a responsabilidade de sustentar em casa. Comecei a namorar, noivei e também comprei um terreno. Na ideia de casar e construir a minha família, a gente comprou um terreno. Então eu tinha já meus pais e um terreno para pagar todos os meses com o salário que eu ganhava no comércio. Neste meio termo, a minha noiva engravidou. Coloquei ela em outra casa e tinha agora o compromisso de sustentar duas famílias e pagar um terreno com o salário que eu ganhava no comércio local. As dificuldades cresciam cada dia, menos o salário. Então foi aí que eu comecei a buscar uma oportunidade, a pedir todas as noites ao dormir, nas minhas orações. Meu Deus, eu preciso de uma oportunidade. Então eu conheci essa oportunidade chamada Forever. Meus pais precisavam usar os produtos para a saúde e eu precisava do dinheiro que a Forever iria me proporcionar para sustentar os meus pais, a minha família e pagar o meu terreno, honrar com meus compromissos. Ela me projetou para um alvo muito alto, muito forte, um profissionalismo no desenvolvimento pessoal, no financeiro. Teve um momento que eu fui apresentado a outras empresas com a promessa de ganhar dinheiro rápido e eu acabei me fantasiando e acabei entrando nessas empresas. Foi aí que eu aprendi da pior forma o que são empresas fraudulentas, o que é brincar com o sonho das pessoas. Então eu fui pesquisar, pesquisei muito, vários dias e todas as pesquisas e todos os quesitos voltavam, me direcionavam a Forever, me direcionavam para a empresa Forever. Então foi aí que eu entendi que Forever realmente era a empresa que eu nunca deveria ter saído e que realmente iria mudar a minha vida. Quando eu decidi voltar para a Forever, eu tinha a opção de continuar de onde eu parei, mas eu decidi começar do zero com outra liderança. Então eu consegui, do zero novamente, voltar a ser supervisor, atingir o nível de supervisor. O próximo passo eu fui para assistente de gerente, depois eu fui para a gerência e é o nível em que eu estou hoje e eu sinto que está apenas começando. Me sinto muito feliz e muito realizado em fazer parte da Forever. Me ajudou muito no financeiro, me ajudou muito na saúde e o que há de melhor? Me ajudou muito em ser uma pessoa diferente, em fazer a diferença na vida de outra pessoa, em poder fazer com que a pessoa volte a sonhar, com que a pessoa enxergue uma luz no fim do túnel. É isso que essa empresa faz com a gente. Então, se você está passando por algum problema, se você tem alguma dificuldade, não importa, não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez de você. Música A CIDADE NO BRASIL